O Evangelho de Sri Ramakrishna Segundo encontro de Sri Ramakrishna com M, futuro discípulo Disse Ramakrishna a M Diga-me, que tipo de pessoa é sua esposa? É espiritualizada ou está sob o poder de avídia? M Ela é boa, mas creio que é ignorante. O mestre com visível desagrado. E você é um homem de conhecimento. M tinha ainda que aprender a diferença entre conhecimento e ignorância. Até aquele dia, seu conceito era que só se adquiria conhecimentos através dos livros e nos colégios. Mais tarde, veio abandonar essa falsa concepção. Aprendeu que conhecer Deus é conhecimento e não o conhecer é ignorância. Quando Sri Ramakrishna exclamou E você é um homem de conhecimento? O ego de M ficou novamente, terrivelmente chocado. O mestre Bem, você acredita em Deus com forma ou sem forma? M Bastante surpreso Disse a si mesmo Como pode alguém acreditar em Deus sem forma Quando acredita em Deus com forma? E se alguém acredita em Deus sem forma Pode acreditar que Deus tem a forma? Podem essas duas ideias contraditórias serem verdadeiras ao mesmo tempo? Pode um líquido branco como leite ser preto? M Senhor, gosto de pensar em Deus sem forma Mestre, muito bem É suficiente ter fé em qualquer um desses aspectos Você acredita em Deus sem forma? Você acredita em Deus sem forma? Está muito bem Mas jamais pense que só isso seja verdadeiro e tudo mais falso Lembre-se de que Deus com forma é tão verdadeiro como Deus sem forma Mas fique firme em sua convicção A afirmação de que ambos são verdadeiros surpreendeu M Jamais havia aprendido esse conceito nos livros Assim, seu ego recebeu um terceiro golpe Mas desde que ele havia sido esmagado Tornou a fazer novas perguntas ao mestre M Senhor, suponha que alguém acredite em Deus com forma Certamente ele não é uma imagem de barro Mestre interrompendo Mas por que de barro? É uma imagem do espírito M Mal podia compreender o significado da expressão imagem do espírito Mas senhor, disse ao mestre Deve-se explicar àqueles que adoram a imagem de barro Que ela não é Deus E que adorando-a devem ter Deus em mente E não a imagem de argila Não se deve adorar a argila Mestre, bruscamente Trata-se de uma mania de vocês Pessoas de Calcutá Dar palestras Para trazer luz aos outros Ninguém jamais pensa Como conseguir luz para si mesmo Quem são vocês para ensinar os outros? Aquele que é o senhor do universo Ensinará cada um Somente ele Que criou esse universo Nos ensina Aquele que fez o sol e a lua Homens, animais E todos os outros seres Aquele que provê meios Para seu sustento Que deu paz aos filhos E doutou-os de amor Para poder educá-los O senhor fez tantas coisas Ele não mostrará às pessoas A maneira de adorá-lo? Se precisarem de ensinamentos Ele será o mestre Ele é o nosso guia interno Suponhamos que haja um erro Na maneira de adorar a imagem de barro Por acaso não sabe Deus Que é através dessa imagem Somente que ele está sendo invocado? Ele aceitará tal adoração Por que ter dor de cabeça Por causa desse fato? É melhor você procurar Adquirir conhecimento E devoção A essa altura dos acontecimentos M Sentiu que seu ego Estava completamente esmagado Disse para si mesmo Sim Ele falou a verdade Que necessidade tenho De ensinar os outros? Já conheço Deus? Será que realmente o amo? A minha cama É estreita para mim E estou convidando um amigo Para compartilhá-la comigo Não sei nada a respeito de Deus E estou tentando ensinar os outros Que vergonha Que tolo sou eu Isto não é matemática Ou história Ou literatura Que alguém possa ensinar aos outros Não Isto é O profundo mistério de Deus O que ele me diz Toca-me Esta foi A primeira argumentação Com o mestre E felizmente A última Mestre Você estava falando De adorar a imagem de barro Mesmo Que ela seja de barro Há necessidade de adoração O próprio Deus Estabeleceu Diversos tipos de adoração Aquele que é o Senhor do Universo Planejou todas essas formas Para atender as pessoas Nos diversos estágios de desenvolvimento A mãe faz diferentes pratos Afim de atender ao estômago De seus diferentes filhos Suponhamos que ela tenha cinco filhos Se há peixe Prepara vários cardápios Como pilau, escabeche, peixe frito E assim por diante Para satisfazer os diferentes gostos De seus filhos E condições de digestão Você me compreende? M humildemente Sim, Senhor Como podemos fixar nossas mentes em Deus? Mestre Repita o nome de Deus E cante suas glórias E mantenha a companhia dos santos De vez em quando Visite os devotos de Deus E homens santos A mente não pode ficar estabelecida em Deus Se estiver mergulhada dia e noite No mundanismo Nos deveres e responsabilidades do mundo É necessário ficar De vez em quando em solidão E pensar em Deus Fixar a mente em Deus É muito difícil no começo A menos que se pratique a meditação em solidão Quando uma árvore ainda é pequena É necessário protegê-la com uma cerca Caso contrário Pode ser destruída pelo gado Para meditar Deve-se interiorizar a mente Ou retirar-se para um lugar isolado Ou floresta Deve-se sempre Discriminar Entre o real e o irreal Só Deus é real A substância eterna Tudo mais irreal Quer dizer transitório Assim, discriminando A pessoa tira os objetos transitórios da mente M humildemente Como devemos viver no mundo Mestre Cumpra seus deveres Mas mantenha a mente em Deus Viva com todos Esposa, filhos, pai e mãe E sirva-os Trate-os como se fossem muito queridos Mas saiba no fundo do seu coração Que eles não lhe pertencem Uma empregada Da casa de um homem rico Faz todos os serviços da casa Mas seus pensamentos estão voltados Para a sua casa na terra natal Cria os filhos do patrão Como se fossem os seus próprios Chega mesmo a referir-se a eles Como meu Rama Meu Hari Mas em sua mente Sabe que eles não lhe pertencem A tartaruga Movimenta-se na água Mas onde estão seus pensamentos? Nas margens Onde estão enterrados os seus ovos? Faça seus deveres do mundo Mas mantenha o pensamento em Deus Bom, vamos ver